Vai, 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 vai Vai na frente pois dá to indo Passa ... Cru uh tú дней Ela toma na frente Toma atrás Toma na frente Toma atrás As piranha da Marconi Elas vai dentro Eventions Ela toma na frente ETop Aces As piranhas Da Marconi Elas vai dentro É Typically Ela toma na frente Toma na frente Toma na frente Da Marconi Elas vai dentro E contrac 2 Dá ponto Anae Dona Depletoria Da Mac Só pute ali do caralho, hoje eu tô chefe Vem fuder, fuder, com os menor de 5x7 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 O Rugal original vai te dar uns amassos Esse out de robão tá lançando a nova moda Deu três horas da manhã e ela olha pra mim sorrindo Deu três horas da manhã, acho que a ideia tá fluindo Vai na frente que eu já tô ouvindo, vira na escura que eu te passo o pito Vai na frente que eu já tô ouvindo, vai na frente que eu já tô ouvindo Vai na frente que eu já tô ouvindo, passo o pito Ela toma na frente, toma atrás, toma na frente, toma atrás Vai na frente, toma na frente, toma atrás Nem hoje eu tô chefe, só putiano do caralho Hoje eu tô chefe, vem fuder, fuder Com os menor de 5x7 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 Amém.